Você acha que Páscoa só tem sabor de chocolate? No Supermercados BH ela tem um gostinho especial de preço baixo. Galinha congelada R$ 2,78. Chão de fora bovina R$ 15,90. Arroz BH R$ 10,98. Açúcar Master Sucar R$ 8,98. Coca-Cola R$ 6,98. Cerveja Glacial R$ 1,85. Supermercados BH, gostinho de preço baixo. Beba com moderação.